Abalando com a concorrência, sacodizinho da galera, DJ Davi Miss Ela que é o mano KF e o DJ safadão, que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho que rabitão, que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho que rabitão Sarra esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuziu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Sarra esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuziu Sarra esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuziu Mas ela que é o desenvolvido, o gelique é do plantão Ela que é o mano KF e os amigos safadão Ela que é o mano KF e o DJ safadão, que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho que rabitão, que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho que rabitão Sarra esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuziu Sarra esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuziu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Ela viu os amigos de peça A sequência que faz a diferença É só comparar Mas ela quer os envolvidos Os delinquedos do plantão Ela quer o mano KF E os amigos safadão Ela quer o mano KF E o DJ safadão Que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho que rabitão Que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho que rabitão Vai, sarra esfrega no pico Sarra no pico, Maria fuzil Sarra esfrega no pico Sarra no pico, Maria fuzil Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Sarra esfrega no pico Sarra no pico, Maria fuzil Sarra esfrega no pico Sarra no pico, Maria fuzil Mas ela quer os envolvidos Os delinquedos do plantão Ela que é o mano KF, e os amigos safadão Ela que é o mano KF, e o DJ safadão Que ela fica de quatro, é mão no chão Ai caralho, que rabitão Que ela fica de quatro, mão no chão Ai caralho, que rabitão Vai, sarra esfrega no pico, sarra no pico Maria fuziu Sarra esfrega no pico, sarra no pico Maria fuziu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Ela viu os amigos de peça Sensacional de Terezina Piauí Mas ela que é o desenvolvido O gelique é do plantão Ela que é o mano KF, e os amigos safadão Ela que é o mano KF, e o DJ safadão Que ela fica de quatro, é mão no chão Ai caralho, que rabitão Que ela fica de quatro, é mão no chão Ai caralho, que rabitão Vai, sarra esfrega no pico, sarra no pico Maria fuziu Sarra esfrega no pico, sarra no pico Maria fuziu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Sarra esfrega no pico, sarra no pico Maria fuziu Mas ela que é o desenvolvido O gelique é do plantão Ela que é o mano KF e o amigo safadão Ela que é o mano KF, e o DJ safadão Que ela fica de quatro, é mão no chão Ai caralho, quem rabitão Que ela fica de quatro, mão no chão Ai caralho, quem rabitão Vai, sarra, esfrega no pico Sarra no pico, Maria fuziu Sarra, esfrega no pico Sarra no pico, Maria fuziu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Ela viu os amigos de peça Da V-Mix É bem melhor É bem melhor DJ da V-Mix